Mentira que vocês não acessaram meu Spotify ainda, mano, tu é? Verdade que eles também não conhecem o meu outro canal de música? Mano, tu é? Clique no primeiro link na descrição! Leodubbies Oficial! Olá, turminha! 24 horas, direção brasileira Leodubbies Oficial. O que aconteceu aqui? Ele pode ter sido atingido por alguma individualidade. Ora, por favor, acalme-se todos! Certo, pessoal! Qu-quem são vocês? O-o-o-onde que eu tô? E por que tá todo mundo olhando pra mim? Eu vou, eu vou... Boa, ele tá chorando! Ele, calma! Calma, calma! É, Todoroki, senta você! Você e o Deku são melhores amigos! Midoriya, tá tudo bem. Mas que merda é essa? Catchan! O que uma criança tá fazendo aqui? O quê? Catchan! O que diabo esse Nerd tá fazendo? Deku, sai daí! O que você quer, Deku? Olha! Ai, que fofura! O que você quer, Deku? Eu disse que ele é estupidamente fofo, mas não o bebê! E sai pra lá, Nerd! O que eu sou? 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 Você vai machucá-lo assim. Cala a boca, minha amiga. Não é você que tá no meu lugar. Oh, meu Deus, professor Yasawa. Um bom dia pro senhor. Veio lhe informar de uma coisa. Parece que o Dego... É... Como eu posso explicar? Parece que ele... Virou... Uma criança. Midoriya, lembra de mim. É... Sabe quem é esse que está abraçando? É o Kachan! É... Conhece ele? Claro! Kachan é o meu melhor amigo! É... E quantos anos ele tem? Quatro anos! Desde quando você conhece o Midoriya, Bakugou? Ah, uns três, quatro anos, por aí. Eu não sei direito. Hum... Tá parecendo que o Midoriya só tem suas memórias de quatro anos. E é por isso que ele lembra de você. O que nós faremos, professor? O Midoriya tá com medo da gente. Bakugou, sabe de alguém que o Midoriya tenha medo além de você? Acho que a pessoa que ele mais gosta além de mim é o All Might. Certo, então fique com ele que eu vou buscar o All Might. Ah, eu estou aqui! Por favor! E aí, meu jovenzinho! Eu fiquei sabendo que você está com medo. Hum... Sim... Me escute! Não tenha medo! Hum... Não tenha medo dessas pessoas aqui, tá ligado? Oh! Eles estão estudando para se tornarem heróis como eu. Assim incrível! Ah, ah! Então todo mundo aqui é super-herói? Ebaa! Eu também quero ser um super-herói! Igual ao Katia! Hum... Tem que fazer muito, muito mais do que só querer pra ser que nem eu, nerdzinho de merda. Uhum... Eu vou jogar você no rio, Tchete! Uhum... 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 Quem irá cuidar do Midoriya? Mas que papo é isso? Ah, é óbvio que nós somos... Oh, é vocês que cuidarão dele. Uhum... 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 Nós precisamos cuidar de um bebê. Considere isso uma missão. Vocês devem saber o que fazer se o parceiro de vocês for danificado. Agora, se me der licença, eu vou dormir. Olha, jovenzinho, eu preciso ir. Mas você vai precisar ficar um tempo aqui, sabe? Mas eu vou te ver de novo. Mas é claro! É! Hehehehe... 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 Uhum... Alguém aí sabe cuidar de criança? Uhum... Precisa ser alguém responsável. Uhum... Uhum... E que tal eu cuidar dele? Hein, hein, hein? Você é o contrário de responsável. Oh... Hehehehe... Ah, agora vou deixar segurá-lo um pouquinho. Vai, me deixa! Vai, traga pra cá! Hehehe... Nenhum dos dois serve pra isso. Uhum... Ah, que tal unida? Isso é uma ótima ideia, mina. Ah, não, não, não sei essa, pessoal. Eu não sei absolutamente nada sobre bebês. Pra ser bem sincero, eu acho que o Todoroki seria dez vezes melhor do que eu nisso. Mas peraí, eu? Você é calmo e organizado. Você é a pessoa ideal para cumprir o objetivo. E você é o melhor amigo do Midoriya, né, Queiro? É, eu acho que sim. Chega de blá blá blá! Basta o Deco decidir com quem ele quer ficar. Pense com o cérebro, idiotas. Olha, a treca é uma boa ideia. É, mandou bem, Bacugou. Hehehe, meu brother. Então, Midoriya. Quem é que você quer que cuide de você? Hehehe... Tem certeza que ele não quer ficar com o pessoal aqui? Hehehe... O que você quer dizer com isso, seu merda? Acha que eu não tenho capacidade de cuidar de uma criança? Eita, calma. Hehehe... É sério que perderam tempo com isso? É só um nerdzinho de merda. Obrigado! Tá, tá. Chega de melação. Será que agora a gente pode ir embora? É... Então, na verdade... Sim... Mas que ótimo, eu tava esperando por essa resposta. Agora vambora, já cansei de ficar aqui. Hã? Sério? Nenhum obrigado? É, pois é. É o jeito dele. Hehehe... Eu espero que o Midoriya goste do pijama. Eu aposto que ele vai amar. A sua ideia foi fantástica. Eu aposto que nem o Bacugou vai resistir de tanta fofura. Hehehe... Estou deixando o Beco pra ver se ele está bem, Bacugou. Eu sou o supervisor dele. Você só pode estar de sacanagem. Acha que eu não consigo cuidar de uma criança? Bom, eu acho que sim. Escuta aqui, seu idiota. Tchau, tchau. Eu só não te mato agora porque tem um pirralho pra cuidar. Sorte sua. Ué... Será que eu disse alguma coisa errada? Bom, bom, bom. Tchau, tchau. Até mais, Midoriya. Vambora? Fica aqui. Só vou trocar de roupa. Não faça nenhuma bagunça, tá? Tá bom. Aquela menina perdeu o tempo dela fazendo isso aqui? Nenhuma coisinha fofa consegue fazê-lo sorrir. Ah, que triste. Oh, mas que fofinho. Que tal a gente sufocar ele num abraço bem apertado? Ah, abraço? Mas nem pensar. Não acredito que ela fez isso. O que foi que ela fez? Esse pijama é parecido com o meu uniforme de herói. Peppa! Você pode vestir pra eu ver? Por favor. O quê? Não. Ele está triste? É, eu acho que eu vou ter que bolar alguma parada pra tentar animar esse carinha. Ei, Deku. O que você acha de brincarmos de super-heróis enquanto o Bakugou termina de fazer o almoço? Vamos! Finalmente o almoço tá pronto. Eu não acredito. A sala de estar virou o castelo da Frozen. Não é Frozen. É Elsa. Tenha um pouco mais de respeito. Não quero saber. Esse não foi o nosso combinado. Eu não vou ajudar a arrumar essa bagunça que vocês fizeram. Fiquem cientes disso. Quem é você, impostor? O que está fazendo aqui? Então foi você quem transformou Deku em bebê pra nos dar trabalho. Eu perdi dois dias de aula por sua causa. Será que você pode trazer de volta o nosso amigo ao normal? Ah, posso trazê-lo de volta, Si. Vocês derem um beijinho bem romântico. Tá maluca, é? Dessa vez você ultrapassou o limite. Eu nunca beijaria esse idiota. E eu que nem no inferno beijaria sua boca suja e imunda. Tá me chamando de idiota, Todoroki? Ok, ok. Mas pelo menos um beijo na bocheça eu vou querer ver. Não, não, não. Nem pensar. Olha, por mim tudo bem, mas... Você acha que o Bakugou vai concordar? Meio a meio. Se isso é preciso pra o Midoriya voltar ao normal, então significa que eu farei. Que se dane. Eu não vou beijar ninguém. Ah, entendi. Então isso significa que você quer cuidar do Midoriya todos os dias, não é? Óbvio que não. Ser babá cansa muito. É, pois é. Eu também não, então eu acho que não temos escolha. Se é a única forma de eu me livrar desse nerd. Muito bem. Agora poderei trazê-lo de volta. Oh, espera. Ele ainda tá em cima de mim. Ai, caramba. O que eu tava fazendo no quarto do Kajan? E eu ainda tava em cima dele. E por que, raios, eu não consigo me lembrar de nada? Quem é você? E como você apareceu aqui do nada? Por acaso isso é alguma individualidade? Uma individualidade que você consegue se teletransportar? Mas você não tá com o traje da escola. Talvez você esteja com seu traje de herói. Mas a gente tá em horário de aula. Vitoria, o que que você tá fazendo aqui? Cadê o Kajan? O que? Mas como assim, Vitoria? Ele não estava cuidando de você? Pra onde será que ele foi? Eu não sei. Um moço me pegou e... Me trouxe aqui. Eu deveria falar com o professor Yasawa. Seria a coisa certa a se fazer. Bem, eu acho que vou ter que te deixar no meu dormitório por um tempinho. Tudo bem pra você, seu donado? Bem, é... Bakugou, me diga. Você não estava encarregado de cuidar do Midori? Sim, eu estava. Se você então me responda. Por que você não está com ele? Porque ele já voltou ao normal. Ah, quer dizer então que ele voltou ao normal? Aham, hoje de manhã. Me desculpa, Todoroki. Eu não queria te incomodar. Eu preciso de um grande favor seu. Teria como você cuidar do Midoriya pra mim? Claro, sem nenhum problema, professor Yasawa. Opa, Todoroki. Valeu, eu sou muito grato. Depois eu irei te passar o que aprendemos na aula de hoje. Não se preocupe, Midoriya. Eu cuidarei muito bem de você, seu danadinho. É o seguinte, hoje mais cedo, o Todoroki me disse que... Que encontrou o Midoriya na sua porta. Por acaso, você sabe de algo? Sim, mas eu fiquei sabendo que era o Bakugou que estava cuidando daquele jovem Midoriya, não é? Sim, ao menos é o que parecia. Mas quando eu perguntei pro Bakugou, ele tinha me dito que o Midoriya tinha voltado ao normal pela manhã. Mas me diz aí, será que o Midoriya não se transformou em bebê duas vezes? O que acha? Bem, eu não tenho certeza, mas isso é algo que temos que descobrir. O que será que está acontecendo com ele? Ainda hoje, eu deixei o Todoroki cuidando do Midoriya. Bem, sendo assim então, eu vou informar a classe o que está acontecendo. Cadê o Kachan? Bakugou está na aula no momento e acredito que ele não voltará tão cedo pra casa. Digamos que eu... Bom, eu vou cuidar de você agora. Ei, eu me lembro de você. Eu te vi na sala do Kachan. Vocês são amigos, né? Ah, é, é, mas, mais ou menos isso aí. E, meu nome é Todoroki. Você consegue falar meu nome? Todoroki? Ei, espera um pouco. Ah, que roupas são essas que você está usando agora? Ah? O, o meu pijama sumiu. O que? Mas que pijama você está falando, Midoriya? Uma moça tinha feito um pijama pra mim. Hã? Meu pijama era igual ao traje de herói do Kachan. Nossa, é mesmo, é? Tudo bem, então. Ah, não fica assim, você não precisa se preocupar. Nós iremos achar o seu pijama depois, tudo bem? Você, pelo menos, se lembra do que aconteceu? Eu estava dormindo com o Kachan. Ah, e quando eu acordei, um moço branco e preto me deixou aqui. Ah, ok, tudo bem. Depois eu conto ao professor Aizawa o que aconteceu. Quem é Aizawa? Aizawa? Bom, ele é o nosso professor. Ai, desculpa. É, dá pra ver que você está com muita fome. Ah, você poderia me falar o que você quer pra comer? A gente pode fazer panqueca? Por mim, tudo bem. Já que você quer, vamos fazer. Eu posso ajudar? Ah, mas é claro que você pode. Merda! O quê? O Todoroki está cuidando do Deku. Eu já estava cuidando dele. Por que não deram ele pra mim cuidar? Olha só, parece que você gostou de cuidar do Midori, hein, Kachan? Mas nem ferrando. Cala a boca, Kishima. Ah, que se dane. É bom que aquele nerd fica longe de mim. Ele é muito enjoado. Tava tão bom. É, dá pra ver que você ficou bastante sujo. Eu acho que um belo banho resolveria o seu problema. Ai, o Almagy apareceu e ele... Deus do céu, ele é tão fofo. O cabelo dele é tão macio. Meu Deus! Essa não. Eu não achei nenhuma roupa boa pra você, meu amigo. Hum? Ah, Todoroki! Hum, por quê? Mas, de onde será que veio isso? É, apareceu o Tornada! Ah, Bakugou, você apareceu. Será que eu posso saber por qual razão você está aqui? Uma coisa eu quero saber. Quem te deu o direito... De cuidar do Midoriya? Não sei se você sabe, mas esse era o meu trabalho. Cala essa boca, Bakugou. O professor Aizawa me pediu para cuidar dele. Eu não quero saber. Você deveria ter entregado ele a mim. Eu estava cuidando bem dele até você chegar. Não me subestime, seu idiota. Kajan! Deco! Por que você está chorando? Eu senti saudade de você. Deco, você não está vendo que eu estou o culpado resolvendo uma coisa? Eu estou atrapalhando alguma coisa? O Kajan quase matou a gente. É, pois é. Aquele cara é muito agressivo. Você por acaso se lembra do que aconteceu quando eu estava cuidando de você? Não. Muito bem. Eu acho que é responsabilidade minha te contar o que aconteceu. Não. Nós devemos contar pra ele. Joga esse cast pro rap. Eu fiz o jogo virado. Eles querem apagar meu brilho. Mas com ele eu vou te chegar. Um, 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 um Amém.